Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Nós estamos aqui contando uma história que foi contada por Ramiro Gama, né? Dessa surra de Bíblia que Chico levou. Eram quatro irmãs obsidiadas, não é? Possessas, não é? Então, José Xavier teve que viajar. Ele era celeiro, certamente. Fui fazer algum serviço, ganhar o pão de cada dia. A família era muito pobre. E Chico ficou sozinho. Então, contra Ramiro Gama, mudara-se para Pedro Leopoldo um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia muito experimentado em doutrinar espírito das trevas. Então, o povo dizia, ó, o Manuel é entendido. O Manuel é entendido, Chico. O José não está aí, o Manuel está acostumado a doutrinar espírito das trevas. O irmão do Chico não hesitou e resolveu visitá-lo pedindo cooperação. Ele precisava viajar. Ó, Manuel, você ajuda o Chico lá, porque eu vou ter que viajar. Necessitava ausentar-se. Mas o socorro às doentes não deveria ser interrompido. Aquilo estava dando muito trabalho. Um obsidiado dá trabalho. Vamos imaginar quatro. Seu Manuel, Seu Manuel, eu não sei se era português, mas Seu Manuel aceitou o convite. E na hora aprazada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com uma Bíblia antiga sobre o braço direito. Agora imagina, Seu Manuel foi, não é? E foi lá, chegou na hora. Na hora com a Bíblia, o livro pesado, né? De bar do braço, braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica. Como de outras vezes, depois das preces e instruções de abertura, o Chico seria o médio para a doutrinação dos obsessores. O Chico é que incorporava os obsessores ali, né? Muitas vezes, porque nem sempre se doutrinava as obsidiadas. Os espíritos não queriam falar nada por elas. Elas não conseguiam falar. Só ficavam lá, muito perturbadas, né? E era o Chico que entrava em trânsito e recebia os obsessores das quatro. Das quatro. Um dos espíritos incorporou-se por intermédio dele, fornecendo a precisa orientação e disse ao seu Manel, entre outras coisas. Meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplique o evangelho com veemente. Quer dizer, antes do Chico incorporar os obsessores, incorporou lá um amigo espiritual e falou, olha, quando ele incorporar no médium, o senhor aplique o evangelho com veemência. Aí o senhor Manuel, pois não, respondeu o diretor muito calmo, a vossa ordem será obedecida. E quando a primeira das entidades perturbadas assenhoreou o aparelho mediúnico exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio do Chico exclamando irritadiço, tome o evangelho, tome o evangelho. Ele seguiu ao pé da letra a orientação que o instrutor tinha dado. Aplique o evangelho. Eu fico imaginando o coitado de Chico se a Bíblia do seu Manuel era do tamanho da minha que eu tenho. Era um porrete, né? O coitado tome o evangelho, tome o evangelho. O obsessor sob a influência de benfeitores espirituais da casa afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Se o obsessor não tivesse se afastado, o Chico tinha desencarnado, né? Porque tomando tanta pancada de Bíblia na cabeça. Mas o Chico sofreu intensa torção no pescoço e esteve seis dias de cama para curar o torcicolo doloroso. e olha que o senhor Manuel era um doutrinador experiente, hein? E ainda hoje ele afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas do mundo que terão tomado uma surra de Bíblia. Mas como o Chico era engraçado, alegre e extrovertido, né? Eu imagino ele contando essa história para o Ramiro Gama lá em Pedro Leopoldo, né? Na década de 30, na década de 40, não é? Ele apanhando de Bíblia. Agora, o correto é o seguinte, é que as quatro, as quatro jovens, as quatro irmãs que lá chegaram para ser cuidadas, foram cuidadas e se curaram. Os obsessores foram doutrinados e se afastaram, não é? E o Chico servindo como médium, médium de incorporação para aquelas entidades, né? Que não queriam largar as quatro. Certamente, aqueles Espíritos comprometidos, muito comprometidos e aquelas quatro também, muito comprometidas, não é? Porque muita gente acha assim, ah, o Chico só recebia Emanuel, Maria João de Deus, Humberto Campos, Dr. Bezerra, André Luiz. Nós estamos enganados. Durante muitos anos, durante mais de 50, mais de 50 anos, Chico também trabalhava como médium de incorporação nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Ele sempre fez questão. Enquanto a saúde dele permitiu, ele trabalhava como médium psicofônico ou médium de incorporação naquelas sessões de desobsessão, recebendo entidades sofredoras, espíritos numa situação muito difícil. Inclusive, alguns relatos foram feitos numa obra editada pela Federação Espírita Brasileira, instruções psicofônicas, principalmente em instruções psicofônicas. Os espíritos sofredores que se comunicavam através do Chico. mas vejamos bem, ali no livro Instruções Psicofônicas, aquelas mensagens foram gravadas à época, foi um gravador grande que eles ganharam de presente porque não tinha um gravador, não é? Aquelas entidades ainda conseguiam falar, se expressar, mas muitas vezes Chico, entre aspas, incorporava espíritos até com a forma perispiritual degradada, com a forma perispiritual degradada, espíritos que nem falavam, gemiam, gritavam, choravam, urravam. Chico chegou a participar de sessões mediúnicas aqui em Uberaba, nos primórdios, quando ele veio aqui, veio para cá em 1959, mas antes de 1959 ele visitava Uberaba uma vez, pelo menos, uma vez por ano, uma, duas vezes por ano, e ele participava de sessões mediúnicas no Centro Espírita Uberabense e na Casa do Cinza, mas principalmente no Centro Espírita Uberabense, porque a comunhão espírita cristã ainda não existia, e depois que ela foi fundada, até organizar a reunião mediúnica de desobsessão levou algum tempo, mas as pessoas que frequentaram com Chico essas reuniões, participaram no Centro Espírita Uberabense, dizem que Chico recebia espíritos numa situação lastimável, e eles nos dizem o seguinte, o próprio Chico confirmou, a reunião era dividida em duas partes, a primeira parte eles diziam com censura, e a segunda parte eles diziam sem censura, nessa segunda parte da reunião mediúnica sem censura, comunicavam-se espíritos em forma de animal, não é? E as pessoas que participavam na época, o avô da Márcia, minha esposa, participava, o Joaquim Cassiano, não é? E o Valdo Vieira participava, Dona Maria Modesta participava, Doutor Inácio Ferreira participava, diz que o Chico incorporava determinadas entidades que ele caía no chão, naquela, muita gente fala assim, nossa, indisciplina do médium, não se tratava de indisciplina do médium, tratava-se de uma passividade que nós precisamos estudar para entender, não é? Então, nessa segunda parte da reunião, chamada sem censura, o Chico incorporava entidades numa situação lamentável, não é? Entidades em forma de serpente, de cão, tigre, e essas entidades se manifestavam, e o Chico transfigurava, porque ele tinha também, vamos dizer assim, esse dom da transfiguração que é muito raro entre os médiums. Ocorria esse fenômeno de transfiguração, ocorria com as entidades superiores, quando, por exemplo, Emmanuel se manifestava por ele, ou o doutor Bezerra, quando era um homem, quando era uma mulher, havia esse fenômeno de transfiguração, o Chico se transfigurava, e se o espírito era mulher, falava com voz feminina, os trejeitos eram femininos, se era uma criança, da mesma forma, uma criança, um adolescente, um jovem, era uma voz infantil, uma voz de jovem. Então, são casos interessantes do espiritismo e da vida mediúnica de Chico Xavier, que, infelizmente, pouca gente conhece, e, infelizmente, muita gente vai ficar sem saber. Até o nosso próximo encontro, muita paz! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma